Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Oi, pessoal! Eu sou uma monstrinha que curta dos seus sentimentos. Vamos dar uma olhada neles. Essa não! Alguns sentimentos desapareceram! Eu estou feliz Eu estou triste Eu estou com medo Eu estou com raiva Onde eles estão? Todo mundo tem sentimentos Procure por eles comigo Na-na-na-na Vamos achar seus sentimentos! Como está se sentindo hoje? Eu estou feliz Estou muito feliz Vem com a gente! Eu quero Quero me divertir E com meus amigos rir Estou muito feliz Achei a felicidade! Como está se sentindo hoje? Eu estou triste Estou muito triste Não estou com vontade de fazer nadinha Estou triste Quero chorar Estou triste Estou tão triste Música Achei a triste Sim! Achei a triste Como está se sentindo hoje? Música Achei um medo Como está se sentindo hoje? Eu estou com raiva, estou com muita raiva Me deixa em paz Eu quero bater o pé, bate, bate Eu quero ficar sozinho Estou com raiva, estou com muita raiva Achei a raiva Felicidade, tristeza, medo e raiva Todo mundo tem sentimentos Mesmo que você não esteja bem Se você sorrir, vai melhorar Sentimentos, nossos sentimentos Que ótimo! Trouxe eles de volta Crianças, como vocês estão se sentindo hoje? O que a gente faz quando tem sentimentos diferentes? Quando estamos felizes, nós sorrimos E quando estamos com raiva, fechamos nossas mãos E se você souber exatamente como se sente Você vai poder se entender melhor